Tô nervoso, cara. Já começa tirando de jogo. Não, puta honra, velho. Motor ignorante, deixa com o estilo. Tem que ser chavoso pra representar o Baby Brasil. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Treta do Baby Brasil. Hoje estamos aqui com o Murta do AutoRPM. O canal dele tá lá na descrição, o Instagram também. E, maninho, você é o cara do Trek Day, né? Obrigado pra começar. Obrigado pela conversa, pra eu poder falar um forte abraço pra galera que tá assistindo aí. Eu fico, você tá falando que é honra de falar comigo, mas eu tô honrado de estar conversando com vocês aqui. Então, obrigado pela força, velho. É a humildade do cara, né, velho? Imagina, tem 10, tamo junto. Cara, é o seguinte. Por que eu tô filmando o Rasha hoje aqui? Porque eu acho que a galera precisa se tocar. Que não é caro vir pro Trek Day. Sai muito mais barato, na verdade, do que você pilotar na rua, porque você não machuca ninguém. Seu seguro tá de boa, aqui tem ambulância. Tem escape, área de escape. E tem um monte de coisa. E ainda tem a galera que não quer vir pro Trek Day, porque tem o carro original, tem o carro não tão potente, vamos chamar assim. E você veio mudar isso hoje. É, exatamente. Justamente porque tem muita gente que fala, ah, carro 1.0 não serve nem pra acender fogueira. Ah, carro 1.0 é isso, aquilo. Só que o que eu sempre falei? A diversão não tá no carro. É a nossa cabeça. Exato. Entendeu? Então, às vezes, o pessoal procura motivo pra ficar em casa. Eu falo, não, mano, vem pra pista, vem conhecer, vem ver como é que é. Mas é isso, você vem aqui, você gasta, tipo, a pessoa fala, vai acabar com o pneu. Não, não acaba com o pneu, velho. Você vai andar pra caramba. De 1.0, então, você quase não gasta combustível. E aqui, em especial, o Track Night, na verdade, que é ali, e dura, hein? Tem volta pra caramba. E tem mais uma coisa que é legal, velho. Que, sei lá, você tá tirando rastro, você tá acelerando, você tá vendo quem, ou quem é mais louco pra costurar mais, ou quem tem mais força se a pista tá livre. Aqui, você tá andando com outras 40, 50 pessoas, brincando de golpe por igual, que muita gente não sabe, velho. Pista travada, assim, acaba com o carro com o motorzão. Então, carro 1.0, anda pra caramba, anda junto com o carro com o motorzão. Exato. Então, mano, você tá ali brincando, aprendendo, se divertindo. Dá tanta coisa. Você tem braço, você segura o carro. Porra, então, é isso. E, mano, você se diverte, e não tem nada pra dar errado aqui. Eu nunca vi ninguém bater o carro aqui, nunca vi ninguém se machucar aqui. E você tá brincando com os amigos, pra fazer ideia com a galera que você assiste, não sei o que. Pô, velho, eu acho fantástico. Então, a sua mensagem seria pra galera. Meu, dá pra brincar com o 1.0 em qualquer lugar. Dá, velho, é isso que eu falo. A diversão tá na nossa cabeça, tá? Como é que a gente encara o negócio. E, pra mim, é motivacional isso aqui, por quê? Tem muita gente, velho, que é muito preconceituosa. E, nesse negócio, o pessoal não se toca como é excludente, tá ligado? Uê! Vou voltar de novo. 3, 2, 1. O negócio que eu acho que é muito... E, sendo sincero, sendo honesto, eu fui muito zoeiro, né, velho? Essa eu não tenho conta, né, então? Reservei meu lugar no inferno. O cara passou o seu olho pra trás. Ele falou, ih! Mas, assim, mano, o grande lance é... Carro é um ponto de encontro. Não importa se você tá falando de carro baixo, carro com som, carro de pista, carro de rua. Então, é pra gente ficar junto, se divertir, aprender, trocar ideia. E, mano, curtir a bagaça, eu não tô falando isso. Eu acredito de corpo e alma nisso. Pra quem não conhece o canal dele, além dessas ideias e track day e ele dar dicas e tal, ensina muito mecânica. Essa série nova que você começou agora é sensacional. Como funciona, é, então... Eu tento, cara, assim, é... Eu não sou o maior expert, eu não sou o cara que sabe tantas coisas assim. Eu não sou o melhor mecânico, eu nem sou mecânico, na verdade. Mas, onde eu posso enfiar a cara, estudar, meter a mão, aprender e tentar repassar isso... Porra, eu me realizo, velho. Eu me realizo, eu gosto disso, mano. É isso aí, cara. Foi um prazer de entrevistar de coração. Parabéns pelo canal. A gente ainda vai gravar muito, já que você tá... Agora, quando eu entro nessa área do track day e você já tá há mais tempo... Mano, vocês precisarem que eu puder oferecer experiência. Vem andar no gol comigo, vem andar no córcea comigo. Vamos... Vamos pra pista. Vamos ter reunido na pista. E tamo junto. Que a família cresça cada vez mais, né? Amém. Principalmente no track day. Sai da rua, vem pra cá. Cara, não é caro. Você tá seguro, sua família tá seguro. Tem onde comer, você consegue descansar, trocar uma ideia, traz sua família. Vale muito a pena, cara. O que é o mais legal, você falou que quando você tá na pista, você não consegue depois pisar na rua. Eu não consigo. Porque, cara, eu ainda não coloquei meu carro na pista, mas você... Tá gravando, né? Pelo amor de Deus. Tô piscando, tá gravando. É. Os caras ficaram olhando tantos caras de bola. Que você sente... Piloto aqui, você fala... Mas, mano, eu não vou tirar tempo aonde. Eu só vou tirar tempo quase raspando meu carro um lado do outro. Aqui você sai, o cara te fala onde você pode melhorar, onde você tá melhor. Zoa o seu amigo que você fez o tempo melhor do que ele. Você é zoado quando seu tempo é pior. E na volta você tá lá, hein, mano? Você tá na pegada porque você quer ir melhor. Cara, você nunca vai ter isso na rua. É isso, assim, é. Aqui, eu nunca vi nada agressivo. Nunca vi gente tretando. Nunca vi gente brigando. E é isso. O pessoal fala que tudo na vida tem volta, menos aquela chave 10 que você emprestou. Aquela volta, velho. Aquela volta. Falando sério. Então, todo mundo se ajuda. Todo mundo tá junto. Porque, mano, a vida já é difícil pra caralho. Cheia de problema. Treta tem pra cima e pra baixo. Fora daqui. Aqui dentro, o lugar que a gente tem é, você falou, família. Não, parece que a gente se conhece há anos, né? Porque a gente gosta dessa merda, entendeu? É todo mundo apaixonado pra ver uma coisa. É tudo igual, é tudo igual, cara. Então é isso. Não tem como ser diferente, entendeu? A gente gosta do negócio, tá aqui pra agregar, tamo junto, trazendo boa informação. Porra. O que mais que eu quero da minha vida, velho? O cara é foda, o cara sabe falar. Não é, eu tô abrindo meu coração, mano. Eu nunca sou, nunca me perguntam as coisas. Então eu tô falando, sinto, entendeu? Tá tentando segurar as lágrimas aqui. Você já teve algum amigo que teve esse problema com racha de rua? Não. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Teve uma vez que, uma vez eu fiz uma besteira, né? Eu dei uma acelerada na rua e um caminhão me fechou. Na rua não, eu tava na estrada e não aconteceu nada. Então assim, todo mundo algum dia, já, já, todo mundo que gosta de carro. Já quase, devagar. Eu tô falando que eu não quero dar uma de moralizar, ou de falar mal, de aprender. Só que, mano, eu fiz isso uma vez. Uma vez. No dia que eu fiz isso, o caminhão resolveu mudar três faixas sem dar nenhuma seta. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto. E eu não tava só no carro. Tava com a minha namorada. E assim, ela falou, não, tá tudo bem. Eu falei, não, mano. Não. E aí, assim, tremeu. Eu chorei pra caralho. Eu sou meio fresco com essas coisas. Fiquei mal. De falar, puta, eu podia ter machucado alguém que eu amo. E aí... É uma paixão que você não consegue explicar, né, cara? Porque você pode machucar alguém que você... Se acontece, é mais só falar o que e pra quem. Você vai justificar o que, entendeu? Não tem que justifique. Ela fala, não acelere na rua, porque o trânsito é pensado pra quê? Porque se você fizer alguma coisa errada, se a gente tiver todo mundo respeitando as normas, se você fizer alguma coisa errada, como eu tô respeitando a norma, eu posso corrigir e dar tempo de não dar uma merda. Agora, se você, por acaso, vacila, como o cara do caminhão mudou de faixa sem dar certo, e eu tô vindo a 180 no lugar que é 120, eu não dou margem pra gente errar. Então, tá merda. Nem o cara consegue ver que você tá vindo a 180. E errado seria eu, não seria o cara, que tava vindo numa velocidade excessiva. Imagina que quando você tá a 120 vai demorar um certo tempo. Exatamente. 180 é muita diferença. Então, assim, eu nem lembro qual a velocidade que eu tava, enfim, mas não importa. O fato era, eu falei assim, eu errei. E eu peguei esse erro pra falar assim, eu não vou cometer, eu era mais moleque, faz bastante, faz alguns anos isso já. E daquilo ali eu falei, mano, e outra coisa? Aí eu fiquei pensando, depois disso você começa a pensar, e se você quer se conscientizar, você começa a pensar na quantidade de merda que ia ter sido feito. Por exemplo, se eu não consigo frear e bato no carro que tem uma família junto ali com um bebê, alguma coisa, machuca alguém, quer dizer, pra mim, longe de moralizar, tô falando com todo o respeito aí, eu não sou de fazer treta, mas eu, não mais. Mano, vai ficar do caralho desse vídeo. Ah, mano. Vai ficar do caralho. Põe aí, galera, valeu. Valeu por estar, obrigado. Valeu pela força, velho. Caralho, caralho. Tamo junto. Porra, eu já quero editar esse vídeo, velho. Nem assisti, já quero editar, velho. Pô, eu manquei com o cara, velho. Cheguei a falar com ele. A primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, mano, é o seguinte, se você bater o carro, eu te mato. Eu fui querer descontrair e o cara levou o meu a sério. Não, não, mano, eu tô zoando. O cara me agiu em choque. É, não, é, só que você vai querer quebrar o gelo e você cria um negócio, deu errado, mano.